Oi, eu sou o Luke e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play, galera! Finalmente saindo aqui aquele vídeo de Rekt que eu prometi pra vocês, dos melhores momentos do Press Kit to Play. Pra quem não se lembra, recentemente eu fiz um vlog explicando várias coisas, dei notícia de Terraria, falei sobre vários assuntos interessantes. Um desses assuntos era justamente sobre esse evento que estava acontecendo aqui no canal, junto lá do Vilarejo Press Kit to Play, que é o nosso servidor no Discord. Se você não faz parte dele ainda, o link vai estar aí no comentário fixado. Criei esse evento pra duas coisas, ou três coisas na verdade. Primeiro uma celebração geral relacionada ao Press Kit to Play, pra gente fazer uma recapitulação. Eu acho que eu nunca fiz algo parecido com isso. Eu acho importante, são muitos anos aí na estrada, acho que vale a pena a gente valorizar os melhores momentos. Outra coisa também foi pra tentar descobrir o que vocês mais gostam no Press Kit to Play, e pra que eu possa entender o que vocês mais gostam e tentar trazer pra vocês mais disso. Eu sei que na verdade eu não posso tomar essa lista como 100% de verdade, porque o que as pessoas escolheram realmente é um momento especial pra elas, mas o número de pessoas que participaram do evento foi muito pouco em relação à quantidade de visualizações que normalmente eu tenho nos meus vídeos, né? Mesmo os meus piores vídeos tem ali entre 4 mil e 5 mil views, e então não foi todo mundo que se expressou e deu sua opinião. Então vai servir pra mim ter um norte mais ou menos, mas vocês vão poder falar no comentário também se vocês concordam com essa lista. O terceiro motivo é pra dar prêmios pra vocês, né? Não são prêmios, são brindes, ok? É apenas alguma coisa pra não passar em branco, mas tem coisas legais. Só que, aconteceu uma coisa engraçada, que durante o processo de votação, na hora que a gente contabilizou os votos, fez as somas que deveriam ser feitas, deu muitos empates, galera. Então eu ia fazer dois vídeos, tá? Do vigésimo ao décimo primeiro, né? Dos mais votados, das cenas favoritas da galera. E depois do décimo ao primeiro. Só que eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer do trigésimo ao décimo quinto, ou melhor, décimo sexto, mais ou menos, vocês vão entender. E depois do décimo quinto ao primeiro, tá? Então fica 30 no total de vez 20. Mas os brindes continuam apenas para o top 20, beleza? Na verdade, brinde, brinde legal mesmo, é a partir do top 10, né? Por algum motivo, na minha lista final, eu acabei deixando o trigésimo primeiro e eu não consigo lembrar mais qual que foi o motivo, tá? Mas foram mais de 70 pessoas que participaram, tá? Então a maioria dos clipes eu vou acabar nem vendo, né? Que o pessoal selecionou. Na verdade, eu vou dar uma olhada depois, tá? No que a galera selecionou. Só não vai ter o react aqui em vídeo. E como não podia ser diferente, antes da gente ir para o react finalmente, Eu fiz uma bobagem. Por isso vocês estão vendo outro Lucan aqui. Eu fiz o react, galera, tudo desorganizado. Eu tenho uma tabela de controle aqui e eu botei um comando sem querer aqui que embaralhou toda a tabela e eu não percebi. Então eu fiz vários reacts. Sim, eu já gravei todo o vídeo. Mas estou tendo que gravar novos trechos. Porque dos 16 reacts que eu fiz, 11 não era para estar no vídeo. Porque foram de pessoas que tiveram menores votos, né? Mesmo assim, eu não vou jogar fora esse vídeo. Acho que eu vou aproveitar de alguma forma e colocar para os padrinhos ou para o pessoal do clube de canais assistir. Porque deu trabalho de editar, sim. Eu só percebi depois que já estava tudo pronto. Eu quase lancei o vídeo totalmente errado. Mas eu vi a tempo, consegui consertar a tabela. E nós vamos começar da posição 30, ok? E vamos parar na 16. E serão 15 ao todo. A matemática não parece fechar, mas é porque tem duas pessoas empatadas na trigésima posição. Não acho justo nem deixar uma nem outra de fora. Então vamos reagir às duas. Então serão 15 pessoas nesse vídeo e 16 no próximo, né? A gente vai, na verdade, do 30 ao 17. Vocês vão entender o porquê mais para frente. Mas não estranhe. Terão dois Lucans. O Lucan de verde e o Lucan de vermelho. O de vermelho foi da outra vez que começou e acabou o vídeo. E o Lucan verde que veio para tapar buraco. Vim para resolver o problema que eu criei. Ai, ai, meu Deus. Bom, bora lá. Nosso primeiro trigésimo lugar foi o Hazard. Nunca me esqueço desse momento. Com certeza o momento ao qual quase todo jogador de Terraria já passou. Vamos ver que momento é esse. Meu Deus, dois segundos para tomar pausão. Dois minutos. Acabou. Acabou o dia. Acabou o dia. O filho da mãe me fugiu com pouquíssima vida. Seu desconforto e desgramado. Espera aqui, seu vagabundo. No além, desgramado. No além, no mãe. Putz grilo, velho. Filho da mãe tinha um brinquitinho de vida. Brinquitinho, velho. Que... Meu coração, velho. Meu coração. Faltava um segundo para tomar pausão. Um segundo. Um segundo. Aí... Putz. Ah. É... Brinca. Ah, olho de bagulho. Seu pilantra. Seu pilantra. Covarde. Covarde, velho. Droga. Tudo bem. Mantenha calma. Não aconteceu nada. Primeira vez que eu não morro e fico nervoso. Que droga. Que droga. Cadê as cordas? Não tem corda? A corda. Cadê a corda? Não tem corda? Não tinha mais corda? Cadê a corda? Meu Deus, dois segundos para tomar pausão. Dois minutos. Acabou. O cara tinha pouca vida mesmo, hein? Que mancada, hein, jogo? Que mancada. Bom, é... Começamos bem. Começamos muito bem. Eu senti a dor do Lucan daqui. Fiquei muito, muito revoltado. Fiquei muito revoltado. Talvez mais do que precisava. Talvez sim. Mas no momento, né? Tinha todo o contexto. Tinha toda uma emoção. Então não foi justificável. A outra pessoa que empatou na trigésima posição, sabe quem foi? Foi o Davi Gueirinha. Sus. Gueira? Sus? Eu acho que é isso. Sus, hein? Lembrando que eu falei dos votos, tá? Mas tem um detalhe. A gente subtraiu os votos realizados por mim, tá? Então todos os votos que tem aqui de base fui eu que coloquei para depois o pessoal votar em cima. Eu não votei, obviamente, né, mano? Não queria influenciar a parada. Então eu votei em tudo. Mas foi subtraído. Primeira vez do Lucânico presenciando seu maior medo. Puts. Eu já até sei o que que é. No Master? Tartaruga na capa? Ah. Outra vindo ali. Ó, a faquinha quando quica na parede, ó. Faz estrago. Ela não é inútil, não. Ela vai ser bem útil aqui, viu? Pra lutir as covardes. Vai ser ótimo. Duas tartarugas. Lá vem. Toma. Toma. Esse bicho é brava, velho. Mano, quantas tartarugas tem mais uma lá em cima? Isso! Isso, jogo! Isso! Não era o sapo, não, que tava com defesa alta, não. Ou baixa? Não era, não. Isso, jogo. Isso! Tartaruga hit kill. Beleza! Beleza! Tartakill. Vai, vai. Mano. Tartaruga hit kill. Tartaruga hit kill. Tarta... O que que eu vou fazer? Quando eu vim lá matando o sapo, eu não queria acreditar. Outra vindo ali. Agora jogando for the world, são muitas coisas que são hit kill, né? Saudades quando a tartaruga era a única hit kill, ou uma das poucas, né? Saudades. E agora a gente chega num ponto, digamos assim, curioso, curioso, tá? Porque muitas pessoas ficaram empatadas na vigésima quarta posição, sim. Chegamos na gangue dos vinte e quatro, tá? Bom, vocês vão ver. Quem será que faz parte desse grupo, hein? Desse seleto grupo. Todos eles fizeram dezenove pontos. E os pontos, pra quem não sabe, era coração dois pontos, like um ponto, rostinho neutro, nenhum ponto, já que é neutro. E dislike era a subtração de um ponto. Vamos para o primeiro cara que faz parte desse seleto grupo. Lower Tracer. Na primeira série de Terraria que acompanhei, o Lucan fez a casa mais emblemática que já existiu no canal. Um dos motivos de acompanhar o canal até hoje e jogar Terraria. Caramba, o cara curtiu mesmo, hein? Vamos lá então. Ver aqui o trecho, talvez, com a finalização da construção. Veremos. O anime ao qual eu recomendo e também vocês vão encontrar um outro artigo, que na verdade é mais um atalho pra vocês terem acesso a três imagens da minha casa completa, pra quem quiser ver mais detalhadamente, né? Eu fiz uma montagem com vários prints, aonde a minha casa aparece por inteiro em uma imagem só, né? Na verdade são três imagens, uma da minha casa de dia, outra da minha casa de noite, e a última imagem é da minha casa no formato de mapa, né? Como eu já passei aí na tela pra vocês darem uma olhadinha. O anime ao qual eu recomendo... Pois é, pois é, pois é. Uma coisa curiosa, nessa época não tinha ferramenta de print screen, eu tive que tirar várias prints, ir no editor de imagem e colar as prints manualmente pra poder fazer essa imagem da casa Claymore, baseada no anime e mangá de mesmo nome. Não assistam o anime, leiam o mangá, mas é uma história para maiores de 16 anos de idade. Tem gente que realmente curte muito essa casa Claymore, né? Eu vou falar a verdade pra vocês, eu gosto, tenho carinho por ela, mas não sei se é minha favorita não, viu? Mas tem muita gente que até hoje acredita ser a construção favorita. Quer dizer, cada um tem seu gosto, né? Não é que a pessoa acredita, é a favorita da pessoa. Talvez não seja a minha, mas tudo bem se for a sua. Eu sei que ela é especial, tenho muito carinho por ela. Bora pro próximo. Mais um pra gangue dos 24, Polo Norte. Craftopia foi uma das séries mais icônicas que houve. O jogo, de fato, possui um visual bem agradável, porém tudo é bem bugado dentro dele. Sem falar do urso voador, o faraó dançalino de samba, ou até mesmo aquele veado que fazia som de porta ao morrer. Mesmo que seja um jogo quebrado, isso era o motivo que mais me dava vontade de acompanhar a série. E tornava extremamente engraçada. Era muito engraçado, era uma pena que o pessoal não assistia. Mas, vamos ver qual cena ele selecionou dessa épica série, né? Foi muita zoeira, foi muita zoeira. Mano, mano, o que que tá acontecendo aqui, meus amigos? O que raza, o jogo está full doidaço, velho. O que que tá, o que que, o que, o que, superpopulação de diachos, meu, tanto de bicho azul, velho. É um monte de momo. Eu vi o bicho se jogando de um lado, meu Deus, velho. Vai travar meu mapa, velho, tem que matar essas pregas tudo. Tem um cara que tá cuspindo uns outros momo, tem um momo cuspindo um momo, olha lá, ó. Tá saindo uns momo do nada aqui, ó, ó. Ó, que isso, cara? O que que tá acontecendo? É você, o culpado? Você é o patriarca? Olha lá, ó, ele tá multiplicando. Mata-se a pelga. Acabou? Ainda tem momo voando. O que que tá acontecendo no meu mapa? O que que tá acontecendo, bicho? Meu Deus, o que que tá acontecendo no meu mapa? Cara, o que que que... Meu, mano, esse jogo tinha uns bagulho muito louco, mano. Esse jogo tinha uns bagulho muito louco, muito louco. Obrigado por me fazer lembrar desse jogo e dessa série. Cara, quanta coisa doida acontecia aqui. Muita doideira. Eu quero saber de mais um vigésimo quarto lugar aqui. Agora é o Unki.exe. Vamos ver o que que tem de bom aqui. Clicou. Deixa eu pausar e ler aqui a descrição que ele colocou no título. Eu gostei muito desta cena, pois o Lucan completou seu objetivo de zerar o jogo na dificuldade Master. O que foi algo muito difícil. Ah, esse daqui... Beleza. Eu lembro dessa cena, cara. Essa cena ficou legal mesmo. Porque teve um tchan. Veja só, veja só. Pô, finalmente, Moon Lorde! Depois de 16 minutos de pesca! Em cima do Torii! Que cena linda! Que cena linda! É, finalmente a vitória! Pô, finalmente, Moon Lorde! Depois de 16 minutos... Pois é, ele pegou bem o trechinho do final mesmo. Cara, demorou muito pra ver seu Moon Lorde no Master. Tem o FTW, né, mano? Enfim... É que eu não fiz ainda, né? Dependendo do que você tá vendo esse vídeo, eu não enfrentei o Moon Lorde no For The World ainda. Mas... Deixa eu ir lá. E deu a coincidência de conseguir matar ele bem em cima do Torii! Nossa grande construção, nossa grande casa lá do Terraria Master. Foi, assim, uma cena, assim, incrível. Foi realmente muito bonita. Obrigado por me fazer lembrar deste momento. Vamos lá! Plantero é mais um do Clube dos 24. Pois é, mais um. Pra mim, um dos melhores reis do Lucan. Lá vai. Coisa, velho! Esse foi louco mesmo. Esse lugar é muito difícil, galera. Eu tava quase vencendo. Ai, 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 vai! Concordo. Um dos melhores reis, cara. É muito difícil essa parte, galera, do jogo. Vocês não tem um certo, é a parte mais difícil do jogo. E aí eu morri, mano. Não tem nada a ver, cara. Ai, 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 vai! Ah! Até hoje eu tenho raiva desse momento, pra falar a verdade. Mano, é embaçado o jeito que o bagulho é da minha feta, cara. É muito louco. Mais um pro Clube dos 24. GR, ou GR. Bem, se eu não me engano, foi aí nesse vídeo que nasceu o Pura de Batatas. Que é o símbolo do canal. E essa série de Starbound foi a primeira coisa que vi no Presque 2 Play. Então, eu sinto um grande apreço por essa série. Que bonito o texto. Vamos ver aqui o nascimento do lendário. Preparados? Pura de Batatas. Como já dizia o tio Fio. É um momento sacro. Um momento especial. Pura de Batatas. Acabou sendo, né? Acabou sendo uma das nossas principais memes internos, piadas internas aqui, né? E era, sim, um item muito bom de se comer no jogo. Porque ele era fácil de fazer. Ele curava legal, né? Ele recuperava legal a fome. E ainda dava bônus, se eu não me engano, de regeneração, né? Então, era, meu. Pura de Batatas, cara. É sagrado. Não tem o que falar. Tem que explicar ainda, meu. Não tem explicação não, mano. Pura de Batatas é uma coisa que você só acredita. Vem do interior. Vamos lá. O último carinha aqui que tá nesse grupo dos 24. Megalow. Vamos lá o que ele falou aqui, ó. Na época, nem tanto, porque era tudo novidade e tal. Mas, reassistindo os dias atrás, você ri muito das cegueiras lucânicas. Lucã cego desde 1990 e sempre. Putz, grilo. O que será que eu fiz aqui, cara? Vamos ver. Eu tô preocupado. Tô preocupado. Sei lá. Tem umas lanternas aqui que não funcionam, né? Interessante. Terceiro esqueleto. Esqueleto vai matar o mecânico. Ei, o que é isso? O que é isso? Apareceu um mago aqui. Mago safadinho. Já matou. Já morreu. Já foi. Nem vi direito. Mas ele parece ser um mago com os poderes similares ao Goblin Mágico, né? Que invade a minha residência. Vem cá, bichão. Não. Ai, ai, meu. Pura de Batatas. Sei lá. Tem umas lanternas. Nossa. Sério que eu fiz isso? É, mas, mas... Pera aí. Mas a mecânica eu vi, né? Eu liberei ela. Não é possível. Deixa eu só confirmar isso. Ai, você é bom de mecânico. Ele vende itens. O que você vende de bom? Ele vende itens. Ah, é o mecânico, galera. É o cara que vende os itens desses. Mecânico ou mecânica, né? Não dá pra saber o que é isso aí. É óbvio, mulher. Parece que tem barba, mas tem cabelo grande. E usa macacão. Sei lá. Deve ser... Não sei. Bom, de qualquer forma... Essa cena foi boa também. Ai, ai, tá. Tudo bem. Eu só passei batido pelo Goblin. Só passei batido. Mas faça isso direto. O ruim que eu tava ali olhando pro centro e não vi. Mas é porque eu não conhecia, galera. Nem o Sprite, né? É que nem quando eu tava procurando o Homem da Taverna. Eu tava com uma imagem mental de um cara sentado, amarrado. Não um cara deitado. Quando eu via ele, tipo, a minha vista ignorava porque pensava que era só pedra. Tipo, jogava dessa forma, tá ligado? Mas enfim, né? Vamos para mais um grupo. Sim. Vocês pensam, beleza. Acabou o grupo do 24. Agora você vai pro 23º, certo? Não. Agora nós vamos até o final desse vídeo pro grupo dos 17. Pois é. Um monte de gente empatada com 20 pontos na posição 17. Vamos começar com o olho de bagulho? Esse, com certeza, pra mim foi o melhor clipe porque essa parte me incentivou a jogar o que é o meu jogo favorito hoje em dia. Beleza. Então foi um momento terrarístico que deixou aí o olho de bagulho super empolgado com o terraria a ponto de ser o seu jogo favorito. Eu vou acabar morrendo de novo. Morreu. Caramba! Deu até dó. Lucão morreu e deixou os brindes lá em cima e adivinha. Adivinha qual é o tamanho da sorte do Lucão? O tamanho da sorte do Lucão é conseguir a mesma arma duas vezes seguidas. Ah, haha! Eu vou acabar morrendo de novo. Morreu. Caramba! É, momento simples, né? Eu acho que ele foi mais selecionado pelo meu azar, né? Tinha que ter alguma coisa pra mostrar a sorte zicada, né? A famosa sorte zicada, ela tinha que vir, né? Com alguma postagem dessas. Não podia passar batido. E por causa da mensagem, né? Uma mensagem bonita que o olho de bagulho deixou pra gente. Olha só. No final das contas, ele é amigável. Eu pensei que ele era um boss maligno. E ele é mesmo. Norm Slayer é o próximo da nossa lista. Mais um empatado em 17. Eu ri muito quando isso aqui aconteceu. Princesa dropando o item no dia dos finados. Finalmente, cara. Eu já sinto o alívio só de ver. Porque como foi difícil dela dropar essa parada. Lucan, depois de muitos episódios, conseguindo o drop da princesa. Maluco? Eu fiquei até com dor agora. Mas vem o drop. Vem o drop! Filho, não é... É o que que eu falei pra vocês. O que que... O que que carambas de cacildes eu falei pra vocês. O que... Talvez. Maluco? Demorou, viu? Fiquei até com... E antes, eu usava lava, né? Foi só eu utilizar outros monstros, né? Pra matar ela, que é muito mais rápido que a lava. Que dropou o item, né? Maldade com a princesa. Mas eu queria esse item, né? A gente queria. Era uma... Obsessão. De tanto que a gente tentava e não vinha. Eu falei, não. Tem que ver essa jossa. E veio. Mais um do grupo do 17. Domus. Este momento me marcou, pois eu estava iniciando no Starbound e me impressionou muito a criatividade na parte submersa da estação espacial. Essa foi uma baita de uma construção, hein? Foi um tempo considerável e queimei bastante criatividade pra fazer isso aqui. Mas, então aqui a gente tem os peixes. Aquelas criaturas que emitem iluminação, elas têm iluminação tão forte que elas deixam um efeito legal quando a gente coloca alguns blocos no meio do caminho. Por isso que eu coloquei blocos de cristal aqui. Pra você ver esse efeito de sombra aqui, tá vendo? Aqui tá melhor. Aqui dá pra ver melhor. Então esse bichinho aqui ilumina tudo e a luz dele não passa através dos blocos. Aí a gente tem esse efeito aqui muito bonito. É um efeito muito legal dentro da água quando ele se movimenta. Da iluminação mudando a posição e as sombras dançando na água. Ó. Foi bem legal isso daqui. E na parte de baixo aqui, mais um ambiente meio congelado e ao mesmo tempo sem nexo para os peixes. Onde os peixes têm um pouco mais de espaço para fazerem as suas peixices. Olha só, parece que os peixes não conseguem passar pela plataforma. Por que peixes? Por que vocês fazem isso? Não sei, é bom que tá separando o meio ambiente. Dá pra separar os peixes então se eu quiser através da plataforma. E óbvio que eu coloquei o chafariz debaixo d'água porque faz todo o sentido. Não sei. Mas... Cara, muito, muito, muito legal essa construção. Realmente eu gosto muito dessa construção. Deu um baita trabalhão de fazer, como eu já disse, né? Mas cara, Starbound é um jogo lindo, né? Cara, olha que coisa linda que tem nesse jogo. Esses efeitos de iluminação é muito da hora. E o chafariz debaixo d'água é obrigatório, né? É obrigatório, tem que ter. E agora eu vou pro meu último react. E quando eu falo meu, eu estou falando como o Lucan verdinho. Porque depois o Lucan vermelhinho vai ter outros reacts. Desculpa, galera, essa confusão. Mas eu acho que dá pra entender, tá? Desculpa mesmo. Vamos lá. Robson também, 17º lugar. Gostei deste momento, pois eu passei muito rage com esses caras. E ver o Lucan se dando mal me lembrou das antigas. E me fez vontade de voltar a jogar o game e ver. Eu ainda tinha dificuldade nisso. Ah, ver se eu tinha ainda dificuldade nisso. Agora sim, li certo. Ah, ok. O Pigron e a tragédia. Esse episódio foi doloroso. Quem não assistiu, precisava assistir. Mas agora vai ver a cena. Eu não ri pra esse bicho, eu acho que eu já morri cedo. Parece do nada, né? Me matava às vezes. Aê! O quê? Por que eu trempei meus itens? Ah, eu não ri pra esse bicho, eu acho que eu já morri cedo. Mano, me bateu um desespero nesse episódio quando eu vi meus itens sendo pulverizados pelo Pigron, cara. O que que aconteceu? Essa série, Terraria Mobile 1.3, dava muito bug, né? Dava muito problema. E no meio da série, eu cheguei a perder alguns itens. Aí eu editei a personagem pra recuperar os itens que eu tinha perdido, mas pro bug, né? Questão de save, se eu não me engano. Alguma coisa corrompeu. Foi alguma coisa nesse sentido. Só que na hora que eu editei a personagem, eu deixei ela na dificuldade medium core. Aí eu tô lá brincando no começo do hard mode, basicamente, e... Pigron fez o favor, né? Fez o favor de me lembrar que eu estava dropando itens. E aí o resto do episódio é eu tentando desesperadamente recuperar meus itens. Será que eu consegui ou não? Vai ter que assistir o vídeo, hein? Eu vou deixar o link pra todos esses clipes na descrição do vídeo. E aí se você quiser assistir o vídeo inteiro, é só você clicar nesse botão aqui, ó. Assistir o vídeo completo. E aí você volta lá pro começo e assiste do começo. Beleza? Então o Luca Verde vai indo embora. Fiquem aí com o Luca Vermelhinho agora. Momento do Éder agora. Gosto desse momento porque ele representa bem as construções grandiosas e malucas do canal. Também mostra o quanto o Matheus era à toa. Já até sei, já até sei já. É mais um momento da nossa série de Terraria Spirit, né? Legal que marcou bastante vocês, né? Dando scroll por aqui, eu tô vendo que tem bastante cena mesmo dessa série. Vou subir. Tô subindo. Ele fez... Ele falou pra mim, ó, eu fiz uma construção nova no mapa aí. Tava de boa. Fiz uma construção nova. Então assim, a gente tentar explicar um pouco o contexto, né? Nesse mapa, a gente tinha feito um monte de túmulo e tals, né? Porque a gente tá morrendo bastante. Então a nossa cidade eram túmulos, né? E uma capela no meio. A capela era a nossa casa. Os túmulos eram as casas dos NPCs. Aí o que que o Matheus fez? Tudo. Eita, moleque. Eita, moleque. Ah, moleque. O que que você fez? Você não fez isso, mano? Não, mano. Você não fez isso, cara. Eu não acredito. Eu não tô crendo. Não, aí se você reparar, ficou certinho, ó. Os blocos tão batidos ao contrário. As paredes também. Não acredito, cara. Cara, eu realmente tava entediado de noite. Eu realmente tava entediado. E na mesma direção das casas de baixo. Se você descer na entrada de uma, você sai na entrada da outra. Mano, não acredito, cara. Ah, mano. Eu falei pra você. Eu tô me entediado. Vou subir. Cara, até hoje eu não acredito. Até hoje eu não acredito que o maluco... Mano, como que o maluco me faz? A gente demorou muito tempo pra fazer a construção, tá ligado? O cara, eu tô de boa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir de novo lá em cima. Foi algum inscrito que sugeriu pra ele, né? Que loucura. Até hoje eu não acredito, cara. Até hoje eu não acredito. Eu ainda não acredito. Não é possível que o cara fez isso. Mano, você não fez isso, Matheus. Caraca, mano. Vez do Hails que tá aí na galera do 17, hein? O que falar desse jogo que impulsionou a criatividade de Lucan para achar os finais? Parece que o jogo foi feito especialmente para ele. Eu ficava ansioso por cada episódio, querendo saber qual era o próximo final. E a cena do homem panqueca foi tão agoniante que me marcou. Vamos ver. Esgubilhado. Panqueca, mano. Eu já até lembro mais ou menos. Cara, esse jogo era demais, cara. Nossa, como era legal jogar Reventory. Eles poderiam fazer no novo, né, cara? É muito divertido, mano. É uma fórmula que dá certo, mano. Não tem conversa. Mas bora lá. Vai dar certo, né? O que que tá escrito aqui? Ah! Não deu tempo de ler. Por quê? Porque o negócio caiu na minha cabeça. Eu acho que ia cair de novo, Lucan. Você caiu no mesmo truque. Mas tu é burro mesmo, hein? Parece que Marilu descobriu o significado dos símbolos daquela porta. Mas decidiu ignorá-los. O que ele não podia ignorar era o seu enorme peso quando ela caiu sobre ele. Aí vai vir um personagem. Olha isso, cara. Não, para de graça. Três dias depois, você precisa de mais do que apenas 500 toneladas de peso para derrotar um herói como Marilu. Pronto, virei um negócio todo esguminado. Todo esmiguelhido. Esmiguelhado. Eu sou uma panqueca humana. Eu não sei se eu tô com saudade do esquisito agora. Eu virei mais slime. Que bagulho... Ai, que bagulho dojito. Os caras sem jogo são malucos demais, né? Vamos lá. Galinha na mão. Vai dar certo, né? Cara... Esgumilhido. Eu nem acesso os bagulho que eu falo, galera. Tem umas palavras que a gente inventa no meio do caminho, né? Tem muita palavra que eu invento porque eu não posso falar palavrão. Eu não quero falar palavrão. Eu quero deixar o canal, pelo menos o Press Key to Play e Family Friend. Assim, totalmente. Nem que eu quero falar palavrão pra poder censurar depois. Mas... Aí saem umas palavras meio doidas. Mas essa aqui não foi nem pro palavrão. Eu fiquei chocado e falei... Não, tem que inventar alguma palavra. Acho que eu queria falar esmiguelhado, né? Mas não saiu isso. Quase não saiu de novo. E é realmente agonizante. Boa cena, né? Complicada a cena, mas boa cena. E pra finalizar com a última cena desse primeiro vídeo. E pra finalizar, a gangue dos 17 também. Steven MX. Cena inesquecível pra mim. Do Lucan apanhando, lutando contra o nosso amado, carismático e adorável Okran. Não é mesmo, Lucan? Steven! Eu vou te processar. Não, 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 não. Não, não. Ao vivo. É a primeira vez... Ao vivo não, né? Mas é a primeira vez que eu mostro... Como é que eu faço as pessoas se tornarem vacilonas no meu servidor. Que... Mano, eu detesto esse cara. Mano, eu... Mano, que raiva que eu tenho desse Okran, cara. Enfim, vamos pro clipe. Que... Meu Deus, ele é feio, hein, mano? E ele tem uns minhãozinhos aqui. Eu não esperava que lançasse minhãozinhos. Ele solta uma cadência de lasers esquisita aqui. Muito estranha. Esses molequinhos que estão perto só vão ter que matar na arma melee, né? Os bichos se aproximam muito rápido, velho. Caramba. Vamos lá. Tô tentando dar a volta nesse bicho feio, velho. Nossa, que bicho feio que é você, Marquinho. Pra quem não sabe, o Kran é marco de trás pra frente. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com ele. Tá rodando, velho. Ele pirulitou ali, hein? Ele deu uma pirulita... Nossa, ele dá pior ainda. Nossa! Nossa Senhora! O que que foi isso? Uma torrente de lasers malignos, velho. Meu Deus, corre, corre. Eu não quero mais afetar isso, não. Eu até fugi da minha arena. Vai buscar coração. Meu Deus, como é violento esse ataque. Como é violento esse ataque. Vai buscar os corações. Vai buscar os corações. Corações, coração, coração. Cadê os corações? Não tem corações. Eu não liguei. Eu não liguei. Está de corações. Não, eu morri. Eu não acredito. Meu Deus, ele é bem. Que barulho é esse, Lucan? O que que você tá falando aí, meu? Caraca, mas esse boss era horrível. Era horrível. Cara, ele é muito mal programado. Ele tem os movimentos nada a ver. Era uma dor do infinito fazer o spawn desse boss, mano. Eu não lembro quais materiais que eram, mas era chato. E era uma luta toda torta, toda bugada, toda chonga. E os drops dele também eram raros pra caramba. E nem era um negócio tão incrível. Nossa. Nossa, velho. Que legal. É isso aí. Então a gente termina a primeira parte dos reacts. Os melhores momentos do Press Key to Play. E sábado que vem, né? Daqui a uma semana, nós temos aí a segunda parte. E aí revelando os vencedores. E todo mundo participando. Aquela coisa maravilhosa. Beleza? Participando assim, né? Na verdade, falando quem ganhou os brindes e essas coisas. Deixando mais claro aí quem foram os felizados, né? Que pegaram aí umas pequenas recompensas por participarem desse evento. Já quero deixar de antemão aqui um agradecimento a todo mundo que participou. Não só o Top 31, o Top 20, o Top 10, mas todo mundo. Obrigado a todo mundo que separou um tempinho pra poder separar um clipe e mostrar pra gente. Como eu disse pra vocês, eu vou ver todos os clipes. Talvez eu até faça uma lista minha. Não faça vídeo nem nada, mas faça uma lista minha pessoal dos 10 clipes que eu mais gostei. Quem sabe? Tem essa possibilidade. Vocês acham uma ideia legal? Pode ser que eu faça e poste lá no Viladejo pra galera saber qual é a minha opinião pessoal. Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. Eu vou deixar o link pra todos os vídeos que passaram aqui, tá? Mas não vai ser do clipe, vai ser do vídeo inteiro, né, mano? Vamos assistir o vídeo inteiro, né, mano? Vamos dar uma força pra esse que tu play aí, mano? Resgatar umas memórias antigas. Pra quem não conhece, pra quem ficou curioso pra ver o contexto, né? Da onde aconteceram estas cenas. Beleza? Isso aí, gente. Valeu. Boa noite! Por que boa noite, né? É porque eu tô gravando de noite. Que bugado! Que bugado! Agora sim, muito obrigado a todos que acompanhar o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Eu ia falar boa noite de novo. E eu não tô com sono. Juro que eu não tô. E eu não tô com sono.